Oi, oi gente! Começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é isso mesmo gente, pra felicidade de muitos que amam os conteúdos de vídeo de hamster, essa vai ser a última semana desse mês, né, de dezembro, a semana de hamster, tá bom? Então vou trazer coisas assim bem legais pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. E pra começar a semana vai ser no clima natalino, sim, natalino, né, pra ter lembrado o seu hamster. Enfim, ter aquele momento com ele, né, enfim, tirar fotinha também pra guardar lembrança, então vou ensinar pra vocês como fazer, né, uma árvore de Natal comestível. Enfim, espero muito que vocês gostem, tá bom? Não esqueça de deixar o like, vai estar me ajudando muito. Se inscrever por aqui se você é novo, tá bom? Ativar o sininho e compartilhar com seus amigos, que vai estar me ajudando muito, muito, muito mesmo. Então, gente, esse vídeo, assim, vai ser com coisa que você tem em casa, talvez você gaste super pouco, né, pra poder fazer essa árvore, né, pra você fazer o sinarizinho e gravar, que é o que eu vou fazer, né, aproveitar isso. E, enfim, vou estar dizendo pra vocês, tá bom? Minha primeira vez fazendo também, então já vou compartilhar com vocês, né, essa ideia aí que deu em mim, eu vou fazer e pronto, e acabou. Espero que a hamster goste, né, e com certeza vai gostar, que é de comida, gente, de comer. Então, é isso, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Bom, gente, pra começar, vamos cortar os brócolis, tá? Eu comprei, ó, esse daqui, esse aqui é por quilo. Tá, ó, no mercado. Se você quiser, você pode cozinhar, mas eu vou dar assim, porque minha hamster prefere assim do que cozinhado, tá bom? Então, a gente vai cortar. É, esse estalinho aqui pequenininho, ó, tipo as cabecinhas do brócolis, né, assim de jeito, ó. Ó, desse jeitinho. Ó, desse jeitinho. Gente, olha só, antes de eu cortar o outro, eu vou usar aqui primeiro o que é que eu vou precisar. Para a árvore, vamos precisar de um molde, de uma árvore tal tamanho que você quiser, tá certo, ó. Vou tá usando essa, né, de papelão mesmo. E aí, gente? Bom, gente, olha só, o que é que eu vou fazer. Com o molde aqui, ó, tá vendo? Parece uma árvore, né? Enfim, vou tá usando esse perfurador que eu tenho, que é de bolinha, ó. Caso você não tiver, tudo bem, você pode rasgar, furar, entendeu? Aí você vai fazer vários furinhos, tá? Bem aleatório aqui na árvore. Lembrando que pode ser o tamanho que você quiser. Depois, gente, ó, de furar aqui, ó. Não tá tão bonitinho, mas ok. É, não forem todos, tá? Como eu fiz, que eu fiz errada, enfim, vai ser esse mesmo. Aí os brócolis, ó, você vai encaixar aqui dentro. Se seu vão, você não gostar de brócolis, você pode colocar outra coisa. Se seu vô, você vai encaixar aqui dentro. Se seu vô, você vai encaixar aqui dentro. Gente, ficou assim, ó. Fiquititinha mesmo, tá? Você pode fazer maior, mas eu decidi fazer pequena. Como a minha ficou pesando, né, por conta dos brócolis, eu coloquei um pedaço aqui, ó, de papelão pra poder apoiar e ficar em pézinho assim, tá bom? Pra fazer essa base aqui debaixo, eu usei essa estampinha aqui, ó, transparente. Fiz um risquinho, né? Eu recomendo vocês fazerem o talinho, né, que é onde fica em pézinho. Façam maior, não façam pequeno, tá bom? É que a minha primeira vez fazendo, gente, eu já tô mostrando pra vocês como fazer, tá? Então, tá. Aí, separei aqui, ó, cinco tipos de semente, tá? Eu peguei do mix dela que eu comprei, aliás, ó. Comprei o mix dela, está aqui no pacote ainda. Vou colocar no pote. E vamos decorar, né, gente? Tá faltando a estrelinha. Então, bora fazer primeiro a estrelinha, né? Aqui, gente, a estrelinha simples. Precisa da cenoura, tá bom? E aí, a gente vai tentar fazer uma estrela na cenoura. Vou fazer a olho mesmo, tá? E seja o que Deus quiser. Olha só, fiz a estrelinha, ó, na cenoura, tá? Fiz a menor que eu pude fazer. Aí, pra ficar aqui no topo, vou usar um palito de churrasco, tá? Só a pontinha. Quebrar aqui. Pra poder... Pronto, gente. Finalizado, ó. Aí, gente, agora a gente vai decorar com as sementes, tá bom? Vamos ver se vai ficar, né, gente? Fazer o teste. Devar a sementinha por aqui. Só tem que cuidar pra não derrubar. E aí, gente. Tchau. 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 Gente, fiz um pequeno cenário aqui, ó. Caiu um pouco de semente, mas eu coloquei como forma de presente pra ela. Coloquei esse pano vermelho, que nem tá vermelho na cama, mas ok, né? Aí eu coloquei esse plástico aqui, né? Descato de sujar, enfim, não sei. E agora, gente, colocar a hamster, né? Olha ali, ó, gente. Oi, pessoal. Vai, filha. Vai? Chega. De mudança de planos, né? Vim pra gaiola dela, porque ela ficou bem agitada. Então eu vou colocar aqui, né? Olha ela aqui já, preparada. E agora vai comer, filha, vai. Come seu rango. Isso, mamãe. E a arvorezinha, gente, vou mostrar melhor pra vocês de como ela ficou, tá bom? Olha só. Tô com medo de derrubar e cair, porque, enfim. Olha só que bonitinha, gente. Se você quiser, você pode fazer maior. Pode improvisar também. A minha ficou meio... Torta, né? Mas tá bom, gente, porque isso aqui ela vai destruir, né? Só tirando o fio, só pra ela ter uma coisa diferente, tá? É isso daqui, gente. Bem-vindo pra vocês. Tem hamster que não gosta de brócolos, né? Essas coisas. Você pode estar usando outra coisa, enfim. Tem a criatividade de vocês, tá? Então a minha eu fiz assim, pequenininha, porque eu quis mesmo. Você pode fazer maiorzinha. E sobre isso, gente, não pode deixar no alojamento do seu hamster, tá bom? Só por um momento, pra ele poder comer e tudo. Por isso que eu coloquei pouco mito e semente, soltei por aqui também. Como se fosse forma de presente pra ela, sabe? Os presentinhos assim, debaixo da árvore. Mas, enfim. É, espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom que vocês façam também, tá? E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus e tchau. E também um feliz Natal pra vocês. É atrasadíssimo, mas, enfim. Feliz Natal pra vocês.